Alô, alô! Quero convidar aqui alguns amigos a finalizar o show do Caio de Porco. Quem quiser pode subir também, cara. Esse aqui é o canal que é do Caio de Porco. É! Cante aí, gente. Cante aí, cara. Vocês sabem. É o seguinte, ó. É! Cante aí! Cante aí, gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se esqueçam! O que é o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá Zou, Zou! Aleoo! Alea, valeu Camila! Rockério! Gol, gol!